E você está procurando um carro para a família, que seja confortável, um motor econômico, então com certeza esse carro aqui pode atender você. Então considere ao menos dirigir esse carro, porque talvez te surpreenda além do que você imagina. Vamos começar aqui com o 360, mostrar o carro para vocês do lado de fora, no detalhe. Olha só pessoal, temos aqui a bocona aberta, já não é tão novidade assim. A seta aqui no para-choque, diferente, temos este vinco apontando para o logotipo, temos este leve ressalto, esse vinco aqui bem acentuado. Farol, não tem projetor, estamos falando de um carro de entrada, então sim, é lâmpada loja, convencional. Já aqui na lateral nós temos este design, tentando trazer um pouco de robustez, um pouquinho de esportividade. Vindo aqui para a traseira nós temos estas linhas, que elas se encontram aqui. Esse vinco bem pronunciado, dá uma olhada nesse ângulo. Depois desse ângulo você consegue ver melhor pessoal. Ele é bem acentuado, já pegando aqui um pouquinho da lanterna. A lanterna ela se estende, ela emenda aqui atrás pessoal. Olha só, não temos como no hatch, que fica lá embaixo, a seta. Então ela fica aqui em cima, no lugar que ela deve ser, na minha opinião, nada lá embaixo. Aqui em cima. Chave estilo canivete, bem legal, com abertura do porta-malas. Aqui, então você aperta e segura, olha só. Porta-malas de 475 litros, não é o maior da categoria, mas encosta lá, tá? Para ser um sedã compacto, é bem razoável. Bem forradinho, tá? Forrada até em cima. Obviamente que aqui não vai ter, tá? Mas tem um bom acabamento, temos proteção aqui para você trazer, colocar caixas, bagagens, sem estragar a pintura do carro. Temos um pequeno acabamento, bem simples aqui. E aqui pessoal, apenas uma cobertura, né? Com esse material aqui, bem simples. Pneu, estepe fininho, né? Então temos aqui macaco, triângulo. Banco regulado para mim, tenho 1,83m. Sobram aqui dois dedinhos, praticamente, né? Então, fechar a porta aqui para vocês verem. Quem vai aqui atrás, vai confortável, mas no limite, tá? Temos aqui um porta-trecos aqui atrás, um porta-revistas e aqui atrás também tudo de plástico, né? Tudo de plástico, mas com acabamento bem bonito. Não é liso, ele tem uma texturinha. Porta-luva comum, então, hora de abrir, ó. Cuidado com o joelho, hein? Vai arrebentar aí, tá? Normal. Carro de entrada não vai esperar também um pistão para descer suavemente. Não tem iluminação, mas tá aí. É um porta-luvas fundo. Cabe bastante tranqueira aí, tranquilamente. Cabe garrafa de água. E em falar em garrafa de água, nós temos aqui o porta-garrafa, tá? Então temos aqui a garrafinha de água aqui, ó. Sabe que tranquilamente não é grande, mas tem um espacinho para a garrafinha aí, beleza? Bom, aqui temos algumas informações do painel. Então, nessa última volta que eu fiz, fez 10.6, tá? Então aqui, ó, 459, 460 quilômetros, 6 horas e meia de viagem, 12.1 no etanol, geral, tá? Desde o último reset, digamos assim. Todas as informações você consegue fazer aqui pelo comando do volante, né? Então nós temos piloto aqui automático, na verdade é o controlador de cruzeiro. Então você aperta aqui, escolhe o KM ali e deixa rolando, né? Parado não sei se vai. Parado não vai mesmo. Temos aqui os comandos da multimídia, né? A multimídia, pessoal, ela tem o Android Auto, né? Olha só. Você vem aqui em projeção do telefone. É Android Auto ou Apple CarPlay, tá bom, pessoal? Eu tô gravando, não vou conseguir mostrar para vocês, mas é o Android Auto que você provavelmente já está acostumado. Padronagem do interior, toda cinza, né? Então eu achei bonito, né? Normalmente é preto ou uma cor que não agrada muito. Aqui tem um design muito bonito, eu gosto dessa mudança que a Hyundai fez, né? Então aqui nós temos aqui os difusores de aro, então você abre e fecha no mesmo botão que você regula aqui, tá? Não tem outros botões. Travamento das portas, os botõezinhos aqui da multimídia com todas as informações necessárias que você precisa, rádio, mídia, mudar a faixa de áudio, enfim. Você gravar também uma função aqui, você escolhe aí. Temos para sóis, esse aqui com espelhinho, mas sem a tampinha, e esse aqui tem a tampinha. Alça de segurança, né? Alças auxiliares não tem para o motorista, obviamente, mas temos para todos os passageiros. Conta com dois airbags frontais, airbags de cortina. Também temos airbag nos bancos, ou seja, nós temos um total de seis airbags. Controle de tração e estabilidade, aqui você desliga, tá? Parcialmente, controle de estabilidade e regulagem da altura do faixa do farol. Para você desligar o carro, deixar a sua chave aqui, né? Que aqui ele vai mostrar para você o carrinho ali e dizer qual porta que está aberta. Para você lembrar de tirar a chave. Pessoal, não quero julgar aqui muito porque é um carro de entrada, tá bom, pessoal? Então temos aqui, ó, borracha bem acabada, tá? Bom isolamento acústico, tudo de plástico, tá? Não tem nada aqui de couro, nem tecido, tá? Então é tudo 100% plástico. Temos vidros elétricos, retrovisor elétrico. Então aqui você vem aqui, escolhe o retrovisor e faz o ajuste eletricamente, beleza? Aqui uma padronagem preta mesmo, para combinar aqui também preto. Bancos em tecido, uma qualidade boa, tá? Gostei, é bem firminho, não é mole, ó. A abertura do tanque de combustível, né? E do porta-malas por aqui. Aqui na frente, abertura do cofre do motor. Bom, aqui não tem muita novidade, pessoal. Vocês devem conhecer. Esse aqui é o motor Kappa 1.0, aspirado de 80 cavalos no etanol, 75 na gasolina. É um motor simples, três cilindros, porém temos pontos positivos. Por que? Não temos correia dentada, é corrente de comando. E o comando do lado da admissão, ele é variável, trazendo economia e desempenho. Nessa versão, transmissão manual de cinco marchas. Por ser um carro de entrada, também não temos manta acústica, né? Então é bem simples. Então todo o ruído acaba passando lá para dentro. Porque como é um carro 1.0, três cilindros, o torque só vai vir em um giro um pouco mais alto, na faixa de 4.500 giros e a potência também. Então com isso, você tem que acelerar um pouquinho, mas aí você começa a ouvir um pouco o ruído, mas não é nada que vai incomodar você. Estamos aqui na nossa rodagem de teste, né? Então, vou falar aqui para vocês um pouquinho das primeiras impressões. Este carro aqui, ele é 2023, modelo 2024, porém você encontra ele nessa mesma versão, já modelo 2025, né? Afinal, a gente está aqui no finalzinho de 2024, né? Estamos aqui na metade de setembro. E ele está saindo aí, hoje, o preço no valor de R$ 99.290, né? Claro que isso muda todos os meses, então dependendo da data que você está vendo o vídeo, obviamente, esse preço pode estar um pouco maior aí, tá? Em média, os carros têm aí 0.5%, 1% de aumento todos os meses. Para quem não sabe, essa é a correção aí, tá? Mas falando aqui do carro um pouquinho. Bom, motor 1.0, 80 cavalos aí no etanol, tá? 10 quilinhos de torque, um pouquinho mais. Vou deixar aqui na tela as especificações. E é um carro que, se você busca uma versatilidade, né? Um pouco de versatilidade. Busca um bom porta-malas. A gente está falando aqui no porta-malas de 475 litros. Você busca uma economia de combustível e um carro bom de dirigir, bom de guiar. Essa aqui é, com certeza, uma ótima opção para você. A Hyundai, ela tem um acabamento um pouquinho melhor do que alguns carros da concorrência, na mesma faixa de preço, né? Eu, particularmente, acho isso, tá? Você não vê rebarbas aparentes, nada grosseiro, tá? Falando aqui da motorização, né? Então, desempenho. O desempenho desse carro é bem interessante. Se você andar nele sozinho, você vai perceber que ele tem um desenvolvimento, né? Muito rápido, assim, um carro muito ágil. É... conforto. Olha, para ser um carro de entrada, né? Não ter muitas coisas, assim, embora ele venha aqui de série com a multimídia, né? Vem com algumas coisas, assim, como, por exemplo, o controle de estabilidade, que já é obrigatório por lei desde o início de 2024, mas ele já contava desde 2020, tá? É realmente um carro bem gostosinho, né? Ele é um carro que... Ele não é duro, né? Você pode ter certeza, a Hyundai nunca foi de fazer carros duros. Falando um pouquinho aqui do desempenho do carro. É muito bom. Eu gostei bastante. Eu acho que não deixa a desejar, principalmente se você anda sozinho. Motor de 80 cavalos responde muito bem. Três cilindros, né? Hoje todos os carros são três cilindros. É... se eu pisar aqui ele vai embora, ele puxa. Puxa gostosinho, né? Não é nenhum carro 2.0, mas também não tem nada a ver com aqueles carros 1.0, é... Três cilindros do começo, né? Esse aqui já é um motor que tem um comando de admissão variável, né? Então, quando você demanda, né? Quando você pisa ali no acelerador, você nota que o motor responde prontamente, né? E não falta fôlego, né? Claro que por ser 1.0, numa rodovia, com porta-mala cheio, quatro pessoas a bordo, cinco, você não vai querer fazer milagre, tá? Até carro 2.0 dá uma penada aí, tá? Não como 1.0, logicamente. Vai bem o 2.0. Mas aqui a gente tem uma junção de benefícios, que é economia de combustível, desempenho e um carro confortável. Então, com certeza, é uma opção interessante pra você que tanto vai trabalhar num aplicativo, vai ser taxista, ou pro dia a dia, né? Sair aí de final de semana, com certeza esse é um carro muito bom. Direção desse carro, extremamente leve, aqui ó, ó, sem fazer nenhum esforço, tá? Levanta o dedinho assim, ó, mas é porque é leve, pessoal, ela é progressiva. Então, conforme você vai ganhando velocidade, você vai sentindo que a direção vai ficando mais firme e você sente essa segurança. Então, bem acertada a direção do carro, tá? Ela é bem, é direcional também. Quando você tá dirigindo, você percebe que pra onde você aponta, vai, né? Eu vou ter um trechinho aqui, eu vou acelerar um pouquinho pra vocês verem o desempenho, ó. Vou pisar, ó. Ó, dá uma olhada aí, ó. Vai muito bem, muito bem mesmo, gostei bastante. O motor desse carro, ele é corrente de comando, tá? Não é correia dentada, então também dá aquela tranquilidade, porque muita gente vê aí, inclusive eu já falei sobre corrente, é, correia banhada a óleo, não é o caso desse carro, tá? O motor desse carro aqui é corrente de comando, tá? Comando de admissão variável, muito bom, super tranquilo, não tem manutenção, tá? Não é algo que você tem que se preocupar, simplesmente trocar aí o óleo, os filtros no tempo certo, sem preocupação, tá? Não tem nada de se preocupar aí com corrente que vai, com correia que vai esfarelar, porque usou o óleo errado, entendeu? Coisa do tipo. Então, aí também já é um ponto positivo para o carro, né? Um motor consagrado no mercado, consolidado, que não tem nenhum problema. Vou fazer aqui uma saídinha da lombada um pouquinho mais forte, só pra gente ver o desempenho. Saindo de segundinha, pé embaixo, ó. Pé até embaixo, ó. Vamos ver ele ganhando, ó. Comando, ele abre, ó. Ó, chegou a 5 do mês, já pode jogar o tramate aqui, ó. Vai que vai, ó. Estou aqui a 457 quilômetros de onde eu costumo gravar meus vídeos. Estou em Sertãozinho, interior de São Paulo. Por isso que vocês estão vendo essa cidade bonita, pessoal. Então, é um carro que tá fazendo 12.3 com etanol. É, gostou, né? Uma coisa muito legal que também eu gostei desse carro aqui é que ele não tem muita rolagem, né? E o que quer dizer isso? É, que quando você aponta ele pra você fazer uma curva... Vamos ver se eu pego uma rotatória aqui pra gente fazer esse teste. Vocês vão perceber que o carro, ele não inclina tanto, né? O carro, ele é mais na mão. Então, ele rola menos e isso dá mais estabilidade, né? Então, nota que a suspensão, ela é mais bem acertada, ao mesmo tempo que ela é confortável. Olha só, não rola, né? Ele não rola. Então, isso é outro ponto positivo pro carro. Por que que eu tô falando isso? Porque nós temos carros no mercado hoje, pessoal. Por exemplo, esses carros elétricos, né? Que é muita reclamação porque o carro é muito molenga. E isso traz insegurança. Aqui não, aqui você já tem um carro que tá bem consolidado aí no mercado. Eles acertaram bem aí a suspensão. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Já deixa aquele like. Descarrega nos comentários aí. Críticas, sugestões. Põe aí. Põe nos comentários para continuar colocando mais conteúdo como esse. E qual carro que você gostaria que eu gravasse? Deixa aí nos comentários. De repente, pode ser o seu. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.